Eu Quero Sim Mas Grito Meu Lirismo E O Meu Grito Vai Sanar Minhas Feridas E A Música E A Mística Aplicam Sangue Novo No Meu Céu Calam Minha Dor E O Lúcido E O Válido E O Sólido Vão Matar Você Que Evita O Seu Amor Por Isso Eu Vou Trazer Você Comigo Programar O Amor Em Seus Computadores Vou Mais Além Eu Morro Mais Consigo Germinar A Minha Flor Em Seus Rancores Nem Dúvidas Nem Dívidas Jamais Vão Destruir A Minha Flor Dentro De Você Que Cérebro Que Máquina Conseguem Fazer Mais Que Um Grande Amor Dentro De Você Saiba Quem A Grite A Minha Lira Quanto Mais Ferida Mais Diz O Que Sente Ainda Vou Ouvir Você Dizer Pra Mim Eu Amo Sim Sou Carne Sou Carne Sou Rosto Sou Gente Sou Carne Sou A Sua Sou Gente Sou Gente Saiba Quem A Grite A Minha Lira Quanto Mais Ferida Mais Diz O Que Sente Ainda Vou Ainda Vou Ouvir Você Dizer Pra Mim Eu Amo Sim Sou Carne Sou Osso Sou Gente Sou Carne Sou Carne Sou Carne Sou Osso Sou Gente Sou Carne Sou Osso Sou Gente Eu Amo Sim A CIDADE NO BRASIL